Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo de resenha pra vocês agora, eu estava ansiosa pra fazer esse vídeo porque eu me dei de presente, uma semana antes do Natal, uma escova rotativa turbo da Gama, tá? Então eu vim aqui pra mostrar pra vocês essa escova, eu usei ela hoje, é dia 29 de dezembro então eu estou usando ela já há, acho que umas duas semanas e meia e pra testar bem, pra ver como que ela funciona, pra poder vir aqui fazer um vídeo com precisão pra vocês, tá? Gente, eu estou amando a escova e eu vim aqui mostrar pra vocês, prós e contra da escova e mostrar como ela funciona e se vale a pena ou não vale a pena comprar essa escova Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês primeiro aqui a caixa dela, onde ela veio, ó Vou falar o valor também pra vocês, ela veio nessa caixa, ela é da marca Gama, tá? Ela é profissional, ela é turbo íon, deixa eu ver o que mais... Olha, a potência dela tá escrito aqui, essa é a potência dela Ela é bivolt manual, então você muda ali manualmente... É isso, tá? Essa daqui é a caixinha dela Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que veio aqui dentro dessa caixa com essa escova aqui, tá? Ó, vem a minha linda escova, ela já tá ligada aqui na tomada pra testar pra vocês Olha, maravilhosa! Esse daqui é o botãozinho que a gente aperta pra trocar ela com uma outra escova que veio ali Então pra quem quiser usar a outra, tá? Eu já vou falar pra vocês a diferença, tá? Ela vem aqui, esses dois botões, direita e esquerda, pra rodar, né? Pra fazer a rotação dela pra direita ou pra esquerda Tem esse botão aqui que tem três funções, etapas, que é gelado A função quente e fraco, quente e forte Ó, tá? Ela tem aqui um cabo flexível, giratório, tá bom? Que mais... Aqui ela sai o vento como se fosse o secador dela E aqui ela roda, essa é de alumínio, tá? E... Olha assim, ó, o tamanho dela E junto com ela, veio essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Vem nesse suporte aqui Ó Ela não é de alumínio Ela é... Na verdade, assim, ela é de alumínio Só que ela é preta, tá vendo? Ela é diferente Mas assim, a função... E a outra coisa As cerdas dela, ela tem essa daqui, ó Essas cerdas que tem as bolinhas na ponta E essa daqui, ó Tá? Diferente da outra E... Eu notei Eu vou mostrar pra vocês com as duas Como que fica Mas eu notei Que com alumínio prata O resultado fica melhor Assim, ela fica mais... O cabelo fica mais brilhoso E ela faz mais o movimento, assim, do cabelo Ela fica mais onduladinha Fica melhor, tá bom? Então, é... Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou secar o meu cabelo todinho Vocês estão vendo que eu acabei de tomar banho Eu vim com o cabelo molhado Pra gravar o vídeo pra vocês Então, eu vou testar aqui Ela pra vocês Chega de falar E bora lá testar E fazer essa resenha dessa escova aqui Maravilhosa Vamos lá? Antes disso, eu vou fazer uma repartição aqui no cabelo Pra ficar mais fácil, tá? Deixa eu ligar ela aqui, ó O primeiro é o gelado Ela acende essa luz Então, o primeiro ele é gelado E ela acende essa luzinha aqui, tá? Aí eu vou colocar no 1 E depois Que eu usar um pouco no 1 Eu vou colocar no 2 Que é o mais forte, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, pessoal, eu já fiz aqui esse lado, pra vocês verem, com essa parte aqui do alumínio prata. Ai, tá bem quente o cabelo. Então, vocês viram que ela deixa bem lisinho. No meu cabelo, o meu cabelo é um cabelo muito, o meu cabelo, ele é muito, muito, muito fininho. Mesmo assim, eu tenho que pegar mechinhas pequenas, ó. Então, eu divido aqui, faço primeiro essa parte, pra poder a escova girar certinho, tá? Não tem problema se ela enroscar, porque ela tem esse outro lado, enroscou, você gira ela pro outro lado, ela desenrosca e você continua, tá bom? Agora, eu vou fazer mais um pouco do outro lado. Olha só, vocês estão vendo que dá brilho? Fica bem lisinho, tá? Outra dica importante pra essa escova, gente, é dar uma leve secadinha na raiz do cabelo, ó. Uma leve secadinha com o secador na raiz do cabelo, porque ela não pega muito raiz, ela pega mais daqui pra baixo, seca e modela, tá bom? Modela mais ou menos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, mesmo rodando, ó, ela não fica tão modelada. Essa é a resenha da escova no meu cabelo, né? Pode ser que no cabelo de alguém ela tenha ficado bem modeladinha. Mas eu tô adorando o resultado dela. Agora eu vou fazer aqui o outro lado do cabelo e já volto pra falar com vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês, fazendo com essa outra escova aqui, ó. Eu já tirei a outra. É só encaixar aqui, ó. Ó. Apertou bem. Agora eu vou finalizar essa parte aqui da frente, tá? Com ela. Então, assim, pessoal, eu acho que essa escova aqui, ela não modela muitas pontas como a outra. A outra, o alumínio dela esquenta bem mais. Essa daqui, ela é mais rígida, ela é mais dura. Eu acho que ela escova bem o cabelo aqui, a raiz. Ela deixa bem escovada. Eu acho que ela ajuda até secar a raiz. A outra, ela ajuda mais a modelar daqui pra baixo, tá? Então, esse daqui é o resultado, tá? Eu vou finalizar aqui e já volto pra você 100% finalizado. Então, pessoal, assim ficou, por um passe de mágica, estou maquiada, arrumada já, né, pra vocês. Então, tá aqui, o cabelo tá finalizado. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele ficou lisinho. Ficou meio que modelado as pontas, ó. Tá? Ele fica soltinho. Dá um brilho nele, não sei se vocês estão conseguindo ver. É muito importante vocês estarem usando um protetor térmico pra não estar danificando tanto o cabelo. Mas eu gosto muito dessa escova, tá? É uma modela bem... O meu cabelo é muito fino, mas eu acho, assim, que ela dá um resultado legal no meu cabelo. Ela seca muito bem o meu cabelo. Eu adorei bastante, gente. Acho que, assim, pra mim, na minha opinião, ela só tem pontos positivos. Eu adorei a escova, tá? Se vocês quiserem comprar, ela está aprovada. Eu adorei de verdade, tá? Eu gostei das duas. Ela vem essas duas opções de escova. Dessa marca Gama, essa daqui, Ion. Então, eu gostei bastante dela, porque essa outra opção, ela escova bastante o cabelo. E essa daqui, ela modela. Então, pessoal, ficou aí a resenha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Ó. Assim ficou o cabelo, tá, gente? Então, esse daqui foi o meu presente de Natal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa escova, que eu fiz com muito carinho pra vocês, tá? Então, pessoal, não esquece de curtir o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra vocês receberem as notificações dos novos vídeos que eu estou postando aqui no canal, tá? Pessoal, não esquece de deixar aquele comentário abençoado pra mim, que eu respondo você com carinho. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.